A gente vai fazer o seguinte, baseado na aula passada, então na aula passada a gente terminou falando de modelo de grafos, né? E aí eu falei um pouco de banco de dados de grafos, etc. Hoje a gente vai começar, eu vou mostrar pra vocês como um grafo vira uma ontologia, certo? Aí vocês vão entender o que é ontologia, o que eu quero falar com ontologia, etc. Porque na verdade essa é a base do que a gente vai chamar mais pra frente de web semântica. Se vocês entenderem isso, vocês tem que entender basicamente quem está envolvido nessa história. Então o modelo de grafos que a gente falou na aula passada. E hoje a gente vai fazer o que eu vou chamar, essa aula é um esboço de ontologia. Eu vou mostrar como a gente vai sair do grafo pra chegar na semântica e na ontologia, certo? Alguns slides eu vou pular porque eles repetem o que a gente já falou. Porque essas duas aulas elas foram construídas de forma independente e depois eu ainda não tive tempo suficiente de fazer o merge. Então a gente vai partir de um problema parecido com o da aula passada, né? Que é aquele problema de a gente ter uma ficha, né? E a gente quer fichar, quer colocar essa ficha e armazenar ela. Só que na aula passada eram animais pré-históricos. Agora a gente voltou pra uma coisa mais no presente, um lagarto. Um lagarto monitor, certo? O VB Galenses, tá certo? E a gente quer então representar isso no computador. Bom, existem softwares, como softwares não. Existem alguns programas, é porque software não se usa no plural porque é coletivo, né? Mas tem programas que você pode usar pra fazer descrição de seres vivos, tá certo? Por exemplo, o Expert é um software que foi desenvolvido no Museu de História Natural de Paris com quem eu faço colaborações em pesquisa. E ele permite que você descreva o lagarto e ele vai gerando um arquivo XML, tá? Dessa descrição. Então a gente já sabe que é XML, né? Essa estrutura hierárquica, então tem lá. Esse lagarto vai receber o identificador. Aqui tem um nome, então esse símbolo representa um elemento name, tá? E dentro do elemento name tem o nome do lagarto, tá certo? Isso aqui é um elemento description. Dentro do description tem a descrição do lagarto. Aí você vai construindo as coisas. Por exemplo, você pode dizer que aqui tem uma parte do formato que tem um description list que vai falar de várias características, propriedades ligadas ao lagarto. Por exemplo, uma das propriedades seria aonde ele é encontrado, certo? Aí, o que eles criaram foi o seguinte. Eles têm um outro arquivo XML, ou uma outra parte do sistema. Não, não. É no mesmo arquivo, mas num outro lugar. Não, um outro arquivo XML. que tem os vários elementos que você pode escrever. Localização, cor da pele, sei lá o quê. Vários aspectos. E cada um ganha um código. Tá vendo? Esse aqui é o código 18, por exemplo. Aí, em XML, o que ele faz é... Ele diz, esse elemento se refere a... Por exemplo, a localização. Certo? Aí, o state é o valor que você dá pra isso. Então, nesse caso, o 53 é a Ásia, por exemplo. Certo? Então, isso tá dizendo que esse lagarto monitor é encontrado na Ásia. É... Aqui não é grafo, hein? Desculpa. Isso aqui é XML, é uma hierarquia. Não vai confundir. Mas eu quero dizer, é... Aí não tem a possibilidade de identificar o que é que é que é. Só de classificá-lo. De o quê? Só de identificar... De classificar, e não de identificar o indivíduo. Porque do jeito que você tá explicando aí... Não é... Depende. Depende. Que a gente vai ver aqui, por exemplo, isso aqui é a cor da língua. É isso que você tá perguntando? Qual a diferença entre classificar e identificar? Está fazendo Aquele que eu vi lá É a diferença entre Espécie e espécime Todo mundo sabe a diferença Entre espécie e espécime? Não? Não sabem? Espécime É um indivíduo que você encontrou Está certo? Então você achou lá um lagarto Aqui no jardim Aquilo é um espécime Os biólogos usam isso Em inglês é Specimen Que na verdade eu acho que é do latim E Species Que em português é espécie É a classificação geral De todos aqueles que pertencem Todos os indivíduos que pertencem àquela espécie Esse sistema especificamente Ele é para espécies Não para espécimes Mas tem sistemas de catálogo De observações Que catalogam espécimes Porque você observou um lá E você vai lá e cataloga no sistema Observações Como o GBIF por exemplo É um sistema que faz isso Então aqui por exemplo Eu estou falando que a cor da língua Então Esse descriptive element Está vendo? Ele me diz que tipo de propriedade Eu estou descrevendo Aqui é a cor da língua Aqui é a localização geográfica Certo? E aqui é o valor Aqui está dizendo que É uma cor Essas possíveis cores de língua O que vocês vão perceber Na maioria Praticamente todos os sistemas descritivos Ou o que a gente pode falar Sistemas de metadados É que a gente vai ter uma repetição Da seguinte construção Eu tenho uma coisa Que eu vou chamar de Propriedade Isso aqui é a minha propriedade A língua por exemplo A cor da língua E outra coisa que eu vou chamar de valor São os valores que a propriedade aceita Nesse caso ele pode aceitar Até mais de um valor Está vendo? Que é o state Aqui é a propriedade Que é a localização E aqui é o valor Vocês vão ver isso se repetir Nos mais diversos sistemas Tá? Esse exemplo eu já mostrei para vocês Ah, deixa eu só corrigir uma coisa Quando eu falei que não é um grafo Aí tem gente que fala Mas uma árvore é um grafo Né? E é É um tipo específico de grafo Mas eu estou falando Não é um modelo de grafo genético Né? É uma Se eu estou falando de XML Eu estou falando de uma hierarquia Então ele é uma árvore Tá? Eu mostrei Já esse exemplo para vocês Eu mostrei É um artigo muito bom Eu acho que eu tenho até ele referenciado No site Mas olha como é que eu faço aqui Ó Mas aqui eu estou falando de um artigo Né? Eu estou falando de um artigo Mas mais para frente Eu vou mostrar Quando eu estiver falando de conceitos É Ele Ele pega Representações XML É Da mesma Da mesma coisa Aqui, né? Então ele vai pegar Por exemplo Desse Desse O nome que ele dá Desse negócio É Michel Ou sei lá Dessa coisa Que ele está vendo aqui Que eu não lembro o nome E ele tem que descrever o formato Que é uma elipse Aí ele mostra Que tem Formatos Para descrever a mesma coisa E ele mostra Como o XML Vai descrever isso De formas diferentes A depender de como o cara Pensa a estrutura A depender do que ele achar Que é propriedade O que é valor O que é atributo O que é elemento De uma certa maneira O foco do XML É na forma como você estrutura A construção sintática Da coisa Certo? E aí ele até mostra Que Seria bem melhor Quer dizer Faltam informações Semânticas Por exemplo Para me dizer o seguinte Olha o caminho Que a gente está seguindo Naquela estrutura XML Tem Esses dois carinhas Que São tags aqui Que na verdade Correspondem Ao raio De uma elipse Que é uma forma geométrica Isso não está Não está no arquivo Eu Que sou o programa Eu interpreto isso Então olha só Vamos lá Presta atenção Aqui é um XML Tá? E aí tem Por exemplo Dia X É o diâmetro X Dia Y É o diâmetro Y Certo? Bom Mas diâmetro de quem? Desse cara aqui Tá? Mas aonde aqui Está me dizendo Que isso é o diâmetro De uma elipse Que não tem lugar nenhum Certo? Porque no XML A suposição É que a Inteligência Eu não vou usar a palavra Inteligência Porque a inteligência Leva a inteligência artificial Né? Mas assim O conhecimento De como Se interpreta isso Tá? De que que isso significa Está na aplicação Tá certo? Por quê? Porque alguém Foi lá Estudou o padrão Construiu um programa Que consegue ler aquele padrão E consegue interpretar Certo? Mas a gente quer ir além disso Eu quero construir uma máquina Certo? Que ela seja capaz De por si só Ir lá Pegar um negócio Que ela nunca viu Que é isso que nós fazemos Concorda? Seres humanos Pegar um negócio Que ela nunca viu E conseguir ler Aquilo E interpretar Mas pra isso Essas informações Aqui tem Escondido Nas entrelinhas O fato De que isso aqui É o raio De uma elipse Que é uma forma Do spot Tudo isso Não aparece Está nas entrelinhas Mas tinha que aparecer Explicitamente Pra máquina Poder interpretar Essa informação Tá? Aí surge A web semântica Certo? E o que que Vem a ser A web semântica? Tá? A web semântica Eu já falei De uma forma Mais ou menos Informal A gente vai começar A apresentar ela Agora de um modo Mais formal Mas o princípio Da web semântica É que máquinas Conversem Com outras máquinas Tá certo? É que máquinas Possam chegar Pra outras máquinas E Conversar entre elas Diretamente Certo? Sem Seres humanos Se metendo No meio Certo? Como é que isso Pode acontecer? Pra isso acontecer A gente tem que criar Uma web Que tenha Um tipo de semântica Que a máquina Consiga interpretar Automaticamente Tá? Que não pode ser A web de hoje Porque a web de hoje Ela é repleta De texto Para pessoas Interpretarem Sentimento Por exemplo É um exemplo Certo? Então a web semântica Ela tem essa Estrutura Que eu já comecei A falar Até aqui Né? Então eu mostrei Até esse ponto Aqui pra vocês Até o XML Né? E essa parte É muito importante Na web semântica Porque ela padroniza Toda a parte sintática De como você vai Transmitir os dados Etc, etc Mas a pirâmide Vai além Eu não sei se eu mostro Destaques aqui Não A gente vai A gente tá começando A analisar agora Essas duas camadas Aqui Olha Então Até aqui A preocupação É o que a gente chama De sintaxe Eu quero Descrever de uma forma Padrão Pra que todo mundo Consiga interpretar aquilo Ou Consiga ler aquilo Né? E o XML Nesse sentido Foi até bem sucedido Só que agora Eu tô querendo subir aqui E eu tô querendo Trabalhar na parte Semântica da coisa Eu tô querendo Por exemplo Que a máquina Automaticamente Chegue lá Pegue a informação E interprete Sem precisar Eu Descrever na aplicação Que eu tô fazendo Então o RDF Ele é a base Da forma Como eu descrevo A coisa De forma padronizada Do ponto de vista Semântico Então a gente vai ver Que o modelo Do RDF É um modelo De grafo É por isso Que eu venho Preparando pra vocês Pro modelo de grafo Porque a gente vai ver Que quando a gente fala De interligar conhecimento Grafo É um modelo Bem melhor Do que a hierarquia Do XML E aí existe Aqui no meio Um mapeamento Eu pego O que tá aqui E mapeio pra cá E vice-versa E aí depois Existe o que a gente Chama de ontologia Pra mim Essas duas camadas São uma camada só Apesar de eles Separarem isso Da websemane Pra mim Isso aqui faz parte Da mesma coisa Eu vou descrever Daqui a pouco Que é ontologia Que é um modo formal De você descrever O conhecimento Pra que a máquina Eu possa interpretar Esses níveis aqui São níveis Que eu acho Que eu já comentei Com vocês Que tem a parte De lógica Que é como Eu vou mostrar Mais pra frente A parte de lógica Como você descreve Regras Pra você deduzir coisas Inferir novos conhecimentos A partir do que você Já tem Tá Aí tem a parte De prova Que é Me prove Como foi Que você chegou Nessa Nessa conclusão Né Então Você manda O seu computador Comprar uma prancha De surf E quando você chega Em casa Tem uma prancha De bodyboard Né Aí A máquina Isso aí Foi o que você pediu Aí você fala Prove Prove Foi isso que eu pedi Então a máquina Agora vai ter que pegar Toda a construção Do raciocínio Né E te provar Que ela chegou Corretamente Aquela conclusão Né Porque no final Você ainda pode Por exemplo Te provar Que ela pediu Realmente uma prancha De surf Mas o que chegou Foi por engano Bodyboard Ou Ela pode ter concluído Errado A prancha De bodyboard Mas como foi Que ela cometeu Esse erro Né E confiança É uma coisa Que a gente já discutiu Aqui Né A gente já falou Várias vezes aqui Como é que eu confio Como é que eu sei Que alguém não vai injetar Dados É Falsos Pra criar Um tipo de Né Então análise de sentimento Aqui que eu estava falando Se eu mando a máquina Comprar uma coisa E peço pra ela Verificar a reputação Daquilo ali Olhar Se o cara é confiável Ou isso o que Mas se a máquina Tá fazendo sozinha Como é que eu sei Que alguém não vai enganar Minha máquina Né Então como é que eu confio Aí toda essa parte Tem a questão Da assinatura digital Que é muito importante Pra você confiar No que está sendo feito E assim por diante Bom Então agora A gente vai fazer o seguinte A gente vai Pegar aquela descrição Que era feita Em XML E a gente vai Agora Começar a desmontar Ela E Construir ela De novo Só que em RDF Tá E aí eu vou agora Mostrar pra vocês Como é que eu vou Ganhando O que eu vou chamar De Uma padronização semântica Como é que eu vou Padronizar semanticamente O que eu estou fazendo Então em RDF Fazer a descrição Do meu Lagarto É bem diferente Do XML Eu não tenho Uma estrutura hierárquica Eu tenho um grafo Certo Então aquela mesma Descrição que eu mostrei Pra vocês Agora Eu peguei Esse lagarto aqui Tá E Eu já Apresentei pra vocês Na aula passada O RDF Eu disse que RDF é basicamente Recurso Propriedade Valor Lembram das triplas Recurso Propriedade Valor Então a gente vai pensar O recurso Que eu quero escrever É o lagarto É esse cara aqui À esquerda Certo Propriedade Nome Valor É esse aqui Propriedade Descrição Valor Esse aqui Propriedade Origem Valor Esse aqui Então note que O modelo RDF Ele criou Um átomo De conhecimento Bem simples Simplérrimo Certo Recurso Propriedade Valor E tudo Em RDF É construído Sobre isso E mais nada Tá E isso é muito Importante Tá Porque é muito Fácil Você definir Como você vai Descrever As coisas Não tem Várias formas De fazer um esquema Como a gente viu Em XML Não Só tem uma forma De você descrever As coisas É pegar o que você quer Descrever Definir propriedades E valores Dessas propriedades E acabou Certo E a máquina Ao ler Ela sabe O que você está fazendo É diferente do XML Certo XML Às vezes você põe um elemento Mas esse elemento é o que? É verdade? O que é isso? Aí dentro do elemento tem outra coisa Mas essa outra coisa dentro é o que? Quer dizer A semântica Do que você está fazendo Na hora que você criou aquele esquema XML Não está clara Porque tem várias formas De fazer a mesma coisa em XML Como em RDF só tem uma forma de fazer Só tem uma forma de interpretar E aí fica bem tranquilo Para a máquina Conseguir interpretar isso aqui Tá Como isso é um grafo Então em RDF Como é que é? A propriedade vira aresta Certo? E o valor vira Um outro nó Certo? Então na verdade Em RDF A coisa fica desse jeito Né? O recurso A propriedade E o valor A propriedade é a aresta Que recebe um label Certo? É por isso que a gente diz Que o RDF É um grafo Direcionado E rotulado Direcionado Significa Que todas as arestas Têm uma direção Ela vai do recurso Para o valor Certo? E rotulado Significa que a aresta Sempre tem um rótulo Que é a propriedade Então vamos pegar isso aqui Agora Que é essa descrição Que a gente fez Do Bengalenses Né? Vamos pegar essa descrição E vamos Fazer um passo a passo Para transformar ela Em RDF Tá certo? Toda essa descrição Porque na verdade Vocês vão ver Outros desafios Certo? Como por exemplo Essa parte aqui Como é que isso aqui Vai virar RDF Tá? Já que a Ásia É como se fosse Um outro recurso Né? Então eu vou fazer Um primeiro ensaio Eu vou pegar Aquela estrutura XML E vou imaginar Um grafo Que representa ela Certo? Então Se eu pegasse Direto E a árvore E transformasse Num grafo Aí você percebe Eu acho interessante Eu peguei isso aqui Igualzinho E transformei Num grafo Tá? Aí você já começa A perceber Como o XML É meio confuso De ser interpretado Tá certo? Porque Aquilo aqui Isso aqui É como se fosse Uma hierarquia Que isso aponta Para um negócio Que eu não sei O que que é Que aponta Para esses dois caras Tá certo? Aí daqui a pouco No grafo Eu vou ver Que no fundo Faz mais sentido Eu ter aqui As arestas Saindo diretamente Daqui Então eu só estou Querendo mostrar Nessa transformação Do grafo Que tem Algumas coisas Em XML Que são estruturais Certo? E que para o RDF Não interessa Porque o RDF Interessa a representação Semântica Do que você quer fazer Tá certo? A grande diferença É que a direção Ela dá A interpretação Do... Não necessariamente Isso Porque em XML Eu também consigo Ver a direção Porque é uma hierarquia Então eu posso Imaginar a direção De cima para baixo Né? Né? Mas na outra Você tem... O que eu tenho No grafo Que eu não tenho aqui É que eu ligo coisas Com outros nós Assim, né? Aqui eu tenho Indiretamente Que essa referência Vai me ligar A um outro cara Também Tá certo? Mas o que eu estou dizendo Na verdade a questão Não é o direcionamento Tá? Porque a gente pode Imaginar que isso É direcionado Se eu fosse Transformar isso Num grafo Porque o direcionamento Seria sempre A direção da hierarquia Tá? O que acontece aqui É que por exemplo Você está vendo Esse cara aqui Representation Ele é um elemento Estrutural do XML Tá? Isso aqui Sumer data É um elemento Estrutural do XML Quando eu passo Para o grafo RDF Se eu fosse fazer Um equivalente Eu ia ter uns nós aqui Mas esses nós Eles não fazem muito sentido Porque eles no fundo São como se fosse Como se eu tivesse um nó Que fosse representar Uma parte da estrutura Mas isso não me interessa Tá certo? Quando eu estou falando Em semântica Me interessa o seguinte Bom, antes de eu chegar lá Tá? Tá, então vocês entenderam Esse grafo aqui Por que ele representa Ele é a mesma árvore Só que agora Eu desenhei Como se fosse um grafozinho Tá? Agora vamos pensar Esse cara aqui Tá Se eu pegasse lá Do SBB A Ásia Certo? Tá Então O que que tem? É... Ah não, não Não é a Ásia Não Eu ainda estou Eu ainda estou falando Do... Eu ainda estou falando Do... Dele Tá? Mas eu estou pegando Esse ramo aqui Ó E estou detalhando Esse ramo aqui Tá certo? Então, na verdade Esse ramo Você está vendo O código 18 ali E o estado 53 Certo? O que que isso quer dizer? Quer dizer que em algum lugar Do XML Tem um elemento Que é código 18 Certo? E que ele representa A Ásia Tá vendo? Esse grafo Está representando A estrutura do XML Que é toda cheia De uns nós no meio Que são nós estruturais Entendeu? E isso aqui É a representação Onde diz a origem E etc Tá? Bom Vamos Vamos colocar Esse cara Mais Na forma Do que Como seria Um Um RDF mesmo Tá? Então eu vou tirar Todos esses caras do meio Que são estruturais Toda essa galera aí E Em RDF Que isso aqui Seria o seguinte Bom É Por exemplo Esse caractere Representa a origem Da espécie Eu tirei Aqueles nós Do meio aqui Isso aqui É uma descrição Mais detalhada Tá? É Isso aqui É um possível estado Que é A Ásia Por exemplo Né? Porque isso aqui É a propriedade Que eu quero Isso aqui é o valor Que é a Ásia Né? E aqui eu posso ter outros Como Austrália Etc Tá? Então eu estou Digamos assim Simplificando esse grafo Eu posso simplificar O grafo Do lagarto Também Tá vendo? Nesse lagarto O label dele É V bengalenses O detalhamento É esse aqui Tá vendo que agora O grafo Tá ficando Né? Qual é o caractere Que fala da Ásia? É esse aqui O C18 Com o valor De 53 Que é a Ásia Esse aqui Fala que é a cor Da língua E esse aqui São as possíveis Cores da língua Então eu estou Simplificando o grafo Mas eu ainda estou Com um ranço De XML Aqui Bom Agora Para a gente Transformar em RDF Não é suficiente Que eu transformo Em um grafo Senão Não ia ter graça Certo? O próximo passo É que o RDF Tem um conceito De vocabulário Controlado Certo? Que nem todo Modelo de grafo Tem Certo? Por exemplo Aquele property Graph Que eu mostrei Para vocês Se vocês usarem Ele no banco de dados Chamado Neo4j Ele não vai exigir Que você tenha Um vocabulário Controlado Há menos Uma parte Que eu posso mostrar Mais para frente Que se chama de labels Menos essa parte Ele não exige Esse tipo de coisa O que que vem a ser Um vocabulário Controlado? O vocabulário Controlado É uma coisa Muito importante Quando você quer Que duas partes Se entendam Certo? No nosso português A gente tem Um vocabulário Controlado Concorda? Que são as palavras Que a gente considera Como sendo Do português Tá? E as máquinas Tem que ter Entre elas O vocabulário Controlado Certo? Para poder Uma máquina Dizer uma coisa A outra máquina Poder entender Como é que o RDF Faz o vocabulário Controlado? O vocabulário Controlado Do RDF É baseado Em URIs E não Em palavras Tá? E isso É um diferencial Imenso Tá? Bom Então vamos Qual a diferença Entre uma palavra E uma URI? Quem é que pode me dizer? Por exemplo Eu quero definir Que aquele lagarto É encontrado na Ásia Ao invés de usar A palavra Ásia Eu quero usar Uma URI Da Ásia Qual é a diferença? Como é teu nome mesmo? Éder Éder Qual é a diferença Éder? A gente já falou De URI pra caramba Aqui né? É Eu tenho que dizer Que a URI Eu teria Uma identificação Única Da Ásia De todas as informações Você teria Uma identificação Única da Ásia E isso é muito importante Hã? Como é teu nome? Luiz Luiz Sim Isso É O que você está chamando De um asset como tal É como se você dissesse Isso é uma chave estrangeira Pra algum lugar Onde a Ásia Está sendo definida E é exatamente isso Então A URI Ela é diferente De uma palavra Certo? Porque ela Vai me apontar Pra um lugar único Né? Onde Todo mundo Que fala da Ásia Aponta pra aquele mesmo nó Ao invés de usar A palavra Ásia Certo? Isso é uma coisa importante E pelo modelo distribuído Que eu mostrei pra vocês Quando eu falei De LinkedIn Data A gente pode inclusive Ter várias bases No mundo todo Ligando o mesmo nó Da Ásia Que está na DBpedia Por exemplo Certo? Isso é muito importante A segunda coisa É que essa URI Quando eu vou nela Ela pode agora Ser como se fosse Uma chave estrangeira Ela pode ter um conhecimento Detalhado do grafo Que escreve a Ásia E eu vou mostrar isso aqui Daqui a pouquinho Então Por exemplo Aqui Eu tinha um código Ou um número Mas em RDF Não é código Nem número Que eu vou ter aqui Esse cara tem que ter uma URI Que é a URI Desse lagarto Certo? Agora Aqui eu estou usando Namespace Tá gente? Você não ia ficar Aquela URI grandona Blá Tá? Dois pontos Blá Mas é uma daquelas grandonas Só que eu estou usando Namespace Todo mundo já sabe Que é Namespace Né? Quem não sabe Assisti meus vídeos Na web Tá? Eu botei eles lá Para vocês assistirem Senão vocês vão começar A ficar perdidos Nesse negócio aí Tá? Então note Que esse cara aqui Ele tem uma URI Então esse lagarto Begalenses Ele vai ter um endereço único E todo mundo Que quiser falar Sobre o lagarto Vai se referenciar Ou vai se ligar Esse nó Por essa URI O conteúdo E é isso que é interessante É isso que você está vendo aqui Isso aqui É RDF Ele vai estar nesta URI Certo? Então quando eu chegar Nesta URI Eu vou ser capaz De ler Essa aresta Por exemplo Para saber qual é o nome dele Você entendeu? É RDF É RDF Na verdade não é nem obrigatório Ter alguma coisa no endereço Tá? Não é obrigatório Mas você pode ter alguma coisa No endereço E não é obrigatório Sem RDF Mas se for em RDF A máquina pode ir expandindo O conhecimento Aí é que está DBPID Você está falando? Aí é que está Aqui eu até botei uma extensão HTML Aí dei uma ideia errada Mas eu posso ter um endereço Qualquer E hoje em dia E a DBPID Faz isso Se quem está te pedindo É um navegador Ela te manda um HTML Se quem está te pedindo É uma máquina Ela te manda um RDF Entendeu? Aí o HTML é virado A partir do RDF Tá? Então Na verdade A gente ainda vai ver O formato RDF Mas o formato RDF Eu transformo ele Num XML Por exemplo Então quando você chegar Naquele endereço Ele te devolve um RDF Sobre o lagarto Por exemplo Essa é a ideia É assim que funciona Por exemplo O LinkedData Apesar de o LinkedData Não exigir que seja RDF Por isso que a gente diferencia Web semântica De LinkedData Tá certo? Web semântica É Eu estou imaginando Que tudo faz parte Desse grafo RDF mesmo Porque senão Vai chegar uma hora Que a máquina vai se perder O LinkedData É um pouco diferente Eu ter dados interligados Mas esses dados Podem ser CSV Pode ser um monte De outros formatos Que eu queira Contanto que eu siga Alguns princípios Do LinkedData Que eu vou apresentar Aqui mais pra frente Bom Então esse cara É uma URI Certo? Só que ele aponta Pra esse cara Que representa Que está me dizendo Isso aqui É uma localização E esse cara Que está me dizendo Isso aqui é A Ásia Só que esses caras Você está vendo Que são códigos Mas no fundo Não é assim Que a gente faz Quando a gente usa RDF Tá? Em RDF Aqui eu só estou dizendo Que Eu estou usando Namespace Falei tarde demais Eu não devia ter falado antes Mas tudo bem Em RDF Tudo O que é Uma espécie De chave estrangeira Ou tudo que é Um outro recurso Que eu também Vou descrever Tem que ter também Uma URI Então esse cara aqui É uma URI Certo? Esse que A Ásia Então existe uma URI Para a Ásia Certo? Existe uma URI Para a Austrália Por exemplo Certo? E Se eu chegar Na URI Da Ásia Lá tem Arestas me dizendo O label da Ásia Esse aqui O detalhamento da Ásia Esse aqui Então note Eu tenho Eu tenho essa URI Que representa Qualquer lugar Um lugar geográfico O State Definition Aí aqui eu tenho A Ásia A Austrália E assim por diante Então cada lugar Que eu queira definir Eu vou definir Uma aresta O que eu fiz de diferente? Ah É Não Eu só botei ali É a origem Ásia Oceania Enfim Não A âncora É para dizer Que isso aqui É uma URI É uma URI É uma URI Então Eu uso o símbolo da âncora Para dizer Que aquele negócio É único ali Ancorado Naquele lugar E você pode ligar Coisas nele Então todo mundo Que fala da Ásia Pode ligar esse cara aqui Porque isso aqui É uma URI Tá Eu não sei porque Ah Aqui eu estou mostrando É de novo Namespace Mas eu estou mostrando Dublin Core Por que Deixa eu ver Por que eu estou mostrando Dublin Core É Bom Aqui eu estou mostrando Agora as coisas Todas interligadas Que é o lagarto Que tem uma URI Ligado a Ásia Que é outra URI Ou ao estado Que é uma outra URI Ligado a Ásia Que é outra URI Certo Isso aqui significa Que eu estou definindo Uma localização geográfica A origem da espécie E isso aqui significa Que a origem da espécie É a Ásia Tá certo No fundo E isso é uma coisa interessante No RDF É o seguinte Esse é o lagarto Certo Isso aqui Eu estou querendo dizer Que é a origem Do lagarto Do ponto de vista geográfico Isso aqui está me dizendo Que é o lugar Onde ele se originou Certo Mas se você pensar bem Isso aqui é uma propriedade E isso aqui é um valor Certo Sabe o que você diz Mas André Eu preciso que isso aqui Seja um nó Porque ele precisa ter uma URI Para eu saber que origem Quer dizer isso aqui Certo Só que o RDF Ele tem uma coisa Que é muito interessante E a gente vai gastar Mais um tempo entendendo Porque não dá para você entender Logo de cara Assim Isso aqui é só um overview Tá É que O que você define Como sendo uma propriedade Certo Origem Por exemplo Ela pode virar uma URI Que vai ser usada Na aresta Então O recurso É o bem bengalense A minha aresta Também é uma URI Origem Certo E o meu estado Ásia Também é uma URI Então isso aqui Também vai estar definido Num vocabulário controlado Mas É Não é tão fácil De interpretar Porque isso aqui É como se você imaginasse Essa aresta Que você está vendo aqui Ela está sendo definida Em um outro lugar Num outro grafo Existe um grafo Que define ela Certo Então O recurso A propriedade E o valor Conseguem ser lidos E interpretados Pela máquina A máquina consegue Ler e interpretar isso Ler e interpretar isso Ler e interpretar isso Tá certo Então Você acabou de falar É Essas Que ali Naquela área Pode ser Uma origem A origem Pode ser A origem Vai mudar Então isso Já é um outro Grafo Para isso Que é onde eu posso Acessar lá Através Dessa O que vai O que vai acontecer É o seguinte O nó Certo Você consegue ver o nó Que a Ásia Todo mundo que se refere A Ásia Aponta para esse nó Concorda Bom Só que existe o conceito Origem Que é onde Alguma coisa se originou Certo Aí você tem várias arestas De vários caras Que usam Esse nó Essa aresta Origem Só como é que eu sei Que todas essas arestas Estão falando da mesma coisa Que é a origem de alguma coisa Então a aresta Ela recebe um label Mas esse label Às vezes Seria um nome Simples É uma RI Para o conceito Origem Tá certo Para eu saber Que todas essas arestas Que estão usando Essa ou a RI Estão falando da origem Do recurso Certo Eu estou mostrando Bem por alto Mas mais Mais para frente A gente vai ver Mais detalhes Disso ainda Tá Por exemplo Vamos pensar Duas questões Que eu poderia perguntar Nesse grafo Quais são os animais Que vivem na Ásia Certo E como é que eu consigo Pegar a mesma Propriedade E compartilhar Entre várias bases De conhecimento Então Para saber Quais são os animais Que vivem na Ásia É fácil de responder Em RDS Por que? Primeiro Porque a Ásia Tem uma única RI Então eu vou Para a RI da Ásia Certo Todo mundo Que tem origem Tem uma aresta Cujo label Também é uma RI Origem Que é padronizado Também Certo Então notem Que é facilmente Eu vou no grafo Eu pego a RI Ásia E olho todo mundo Que está apontando Para ela Com essa RI Ordem Então eu sei Todos os animais Que vivem na Ásia Por exemplo Rapidamente Nessa base De conhecimento Tá Aí como é que Isso se liga Com a ideia De Linked Data Aí tem uma coisa Interessante Bom Eu não vou entrar Em detalhes Agora no Linked Data Eu vou pular Depois eu falo Mais sobre Linked Data Eu já tinha falado Alguma coisa Mas tem uma base Na internet Chamada Geonames Por exemplo Tá O que que essa base Tem Essa base Ela tem Por exemplo Suponha que A origem desse lagarto Ele foi visto Na Índia Certo O Geonames Tem uma URI Para cada lugar Geográfico da Terra Índia Seja país Seja cidade Seja bairro Seja Tá Eu não sei se ele Chega até rua Né Mas assim Ele tem Uma URI Para cada lugar Geográfico Que você queira Certo Bom Então Na hora que eu estou Criando minha base De conhecimento Eu posso ligar Usar as URIs Do Geonames Para Definir A origem das coisas Que eu estou observando Aí vocês dizem Mas André O que que eu ganho com isso Eu já ganho um conhecimento Que já está lá No Geonames Por que? Porque no Geonames Já tem lá dizendo E não fui eu que coloquei Já estava lá Dizendo que a Índia Está subordinada Do ponto de vista geográfico A Ásia Certo Então eu consigo saber Já de graça Que aquele lagarto Que eu vi na Índia Eu vi Na Ásia Por inferência Tá E tem Várias bases De conhecimento Como essas Espalhadas por aí Que daqui a pouco A gente vai falar A gente vai chamar De ontologias Que são bases Que tentam Sistematizar conhecimentos Por exemplo A NASA Tem uma base dessa Onde ela pega Por exemplo Você me pergunta assim André E essa propriedade De origem Por exemplo Será que alguém Resolveu padronizar Isso também Para em qualquer lugar Quando eu leio isso Eu saber que isso Se refere a origem De alguma coisa E é isso que começou A se fazer Algumas bases Dessa Como a A NASA Ela começou Por exemplo A NASA pegou Todos os fenômenos Naturais da Terra Temperatura Clima Umidade E começou A construir Um grafo Para representar Todos esses fenômenos Está certo E você Para você poder Depois pegar o seu A sua base E conectar a essa base Está certo Por exemplo Eu estou falando Da temperatura De alguma coisa Eu estou falando De alguma coisa Sobre região Então eu posso Usar essa base Para me conectar Certo Bom Esse aqui Eu vou pular São detalhes Aqui eu vou começar A entrar em ontologia Eu vou parar Porque não vai dar tempo De hoje a gente Falar de ontologia Mas o que eu quero Que vocês observem Que eu acho Que é muito importante É esse processo Que a gente está fazendo Mostrando Como o modelo De grafos Ele está ajudando A gente agora A projetar Um modelo De representação De conhecimento Está certo Aí na próxima aula A gente evolui Nesse conceito E aí